E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar fazendo um comparativozinho rapidex e polêmico sobre qual que é o melhor clone de Overwatch, mano. E na minha opinião, o Hero Mission ele se sobressai, tá? Então do lado esquerdo temos o King of Legend e do lado direito temos o Hero Mission, aí ambas gameplays lado a lado pra vocês compararem. O King of Legend decepcionou muito no aspecto gráfico, porque os desenvolvedores antes do lançamento, o jogo tinha um gráfico muito superior, então eles fizeram um upgrade gráfico, que é muito típico aí dos desenvolvedores, né? Inclusive de console, quem diria Ubisoft, né? Que faz bastante isso. Então assim galera, entre a expectativa de jogatina de ambos, eu fico com o Hero Mission, mas são dois jogos, dois jogos inspirados em Overwatch que compensa baixar, mano. Vou estar deixando o link de ambos na descrição pra você fazer o download, tá? E eu quero que você me diga aí, um entre outros, qual que você prefere, mano, qual que é o seu favorito, se você já jogou ambos, se não, baixa aí, experimenta e deixa aqui o seu feedback geral, tá galera? Vamos apoiar aí o canal, galera, deixando o like, se você tá vendo esse vídeo agora, não é inscrito, inscreva-se. Vamos pegar uma meta aí de pelo menos 150 likes aí pra fortalecer o canal, tô fazendo bastante review aí dos heróis do Hero Mission e pretendo continuar e também continuar jogando King of Legion, mano. Porque quem sai ganhando somos nós, são dois jogos excelentes, mas na minha opinião Hero Mission é sobressalente, mas não significa que eu vou deixar de jogar ambos. No mais é isso, galera, tamo junto, valeu, falou, eu fui! Tchau, tchau!